Crianças, e agora a prof. voltou para trabalhar com vocês um textinho da vaca Violeta, tá? Então, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Violeta é uma bela vaca. Ela é da vovó Vera. Agora, vovó leva Violeta à vila. A vizinhança fica feliz ao ver a Violeta. Como essa semana a gente está estudando a letrinha V, então a prof. escolheu esse textinho para trabalhar com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo e registrar esse textinho lá no caderninho de vocês. Depois que vocês registrarem, tem uma atividade para fazer em cima desse textinho, tá? Como a gente está estudando a letrinha, vocês vão circular todas as sílabas que aparecem na letrinha V, tá bom? Então, lá, Violeta. Na palavrinha Violeta, eu vou circular o V. Onde tiver sílabas com a letrinha V, vocês vão circular, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês podem ilustrar o textinho. É bem rapidinho, bem facinho. Tchau, turminha! Agora, crianças, agora que vocês fizeram o textinho da Vaca Violeta, lá no caderninho de vocês, tem uma vivência que a gente vai ter que trabalhar hoje, lá da nossa apostila, certo? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o nosso material didático e vocês vão abrir na vivência 9, na página 80 e 81, tá bom? Essa vivência é para ser feita na escola, mas como a gente não está podendo ir para a escola para estudar, então, ela vai ser realizada aí na sua casa com a sua família, tá? Então, a prof vai deixar vocês conversarem com a família, né? Vai ser um momento de interação familiar, tá? Aqui, está dizendo assim, ó, vamos inventar. Então, na primeira parte, vocês vão ser os cientistas de hoje, tá? Aqui, trabalhando, vocês podem desenhar aqui ou colar algumas fotografias de alguma engenhoca, alguma invenção que vocês vão realizar com a família de vocês, tá? Quem não puder fazer a fotografia, pode registrar por meio da escrita, tá? Ou por meio de desenho também, a prof vai aceitar, tá bom? Então, aqui vocês vão pensar em um projeto, uma engenhoca e vão descrever aqui o que vocês vão fazer com a família, tá? Aqui, planejamos, pesquisamos e observamos. Qual a imagem de engenhoca que eu e os meus colegas criamos? Como vocês vão fazer com a família de vocês? Então, vocês podem colar ou desenhar o momento em que você e a sua família está realizando, está pesquisando ou está fazendo alguma engenhoca, uma invenção, tá? A prof vai dar alguns exemplos do que vocês podem fazer. Vocês podem fazer brinquedos com materiais recicláveis, vocês podem fazer algum artesanato, podem fazer alguma peça decorativa para decorar a sala, o quarto de vocês, tá bom? Então, vocês vão pensar aí um pouquinho primeiro no que vocês vão fazer e depois nos materiais que vocês vão usar, tá? Como é essa atividade? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, exige pesquisa, exige a conversa com a família, a decisão do que vocês vão fazer. Então, a prof vai deixar para vocês até o final de semana, né? Hoje é quinta-feira, então vocês têm amanhã que é sexta, tem o sábado e o domingo, tá? Aí depois vocês podem bater a foto para fazer o registro, tá bom? Beijo! Eu espero que vocês realizem essa atividade com muito capricho e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito porque vocês vão trabalhar com as famílias de vocês, tá? Tchau, turminha, a prof volta só amanhã, tá bom? Tchau!